oi galera então hoje eu só vou fazer um vídeo de update nada de mais algo tipo 14 minutos não se preocupa vai ser rápido vamos logo bem o primeiro update eu quero fazer aqui eu acho que vai ser provavelmente o último vídeo é que eu vou gravar nesse celular aqui do mobizen eu tô te dizendo mano eu tô tentando deletar um montão de coisa apaguei um monte de coisa apagar tem um aplicativo aqui mas não tá dando o tempo dos vídeos só fica menor e menor e menor eu não sei o que fazer na última vez que tentei gravar a parte 4 da série de grouppad o negócio só foi 14 minutos e vai ser tipo o tempo desse vídeo um vídeo de updates é é com o mesmo tempo de um de uma parte do grouppad é sério isso isso é tipo só três músicas e eu também tentei gravar no tablet porque eu também tenho um mobizen no tablet mas é mas mas como eu me disse o o meu tablet tá bugado o áudio não tá funcionando e tudo isso e eu sei lá o que fazer então é a melhor opção agora é fazer é botar minha conta no celular da minha mãe porque também tem mobizen e é muito melhor do que esse samsung que a gente tem é muito mais avançado pode gravar muito mais ó eu vou te mostrar eu vou te mostrar agora mesmo por cima será que eu quero dizer cadê 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 aqui aqui ó no canal da minha irmã mundo divertido aqui ó vamos ir pelos os vídeos de móveis em dela aqui ó esse aqui de uma desde casa 40 minutos 22 minutos 21 quase 16 21 quase 30 olha só um tantas coisas assim olha só o tempo é um é um montão é muito então eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer algo de uma hora na hora naquilo e talvez finalmente terminar essa série mas continuando a segunda notícia que eu instalei um jogo novo aqui eu deletei aquele aplicativo tweet e baixei esse jogo aqui esse Minecraft porque minha irmã queria é só um Minecraft mesmo só isso até um é um aqui ó aqui ó já sei lá arco de flecha espada de pedra e tudo isso olha só a minha casa que pescaça nada de aqui ó vamos ir por fora ó que é só Minecraft só que não tá atualizado obviamente porque esse jogo é velho sai e também tem algumas diferenças gráficas tipo os blocos de terra não são assim é essa árvore não é assim hum aqui ó aquele porco ele tem capacidade de diamante diamante todos eles tem enfim enfim eu já tentei é eles não dropam o capacidade de diamante não vem aqui ó aqui ó nem dropou nada dessa vez mas é é só isso mesmo eu tô indo ok no jogo ó tô até com botas de ferro é espadas de pedra como eu disse e um arco de flecha é tudo isso aqui ó tem até uma casa grandinha mas é é é é só isso mesmo tô indo aqui no jogo nada de mais e ah eu também quero mostrar uma coisa interessante é não sei se isso tem no no Minecraft verdadeiro porque eu nunca joguei mas olha só eu não consigo comer é eu só consigo comer quando tá tipo quando eu tô tipo com fome agora ainda estou sem fome vai demorar um pouco pra ficar sem fome então eu não vou mostrar mas é é só isso mesmo não tem só também tem criativo aqui ó criou um cadê cadê isso aqui aqui ó olha só o enderman aqui ó a casa dela sai também tem um blazer aqui aqui ó esse é o negocinho que ela fez Sai Não tenho crianças Eu sou a criança Eu disse, não Isso tá indo ótimo E é, foi Ai meu Deus, ok Que jogo ótimo Ah, é o Enderman Tá bom então Bem, ok, é melhor Sair daqui Bem, é só isso Só isso mesmo Tô jogando ele, eu tô indo aqui no jogo É, minha irmã também tem É por isso que eu baixei, porque ela É Não, é porque Não É porque Ela tem também, ela queria Ficar comigo, porque esse jogo também tem Multiplay, ainda Bem, online, mas Então Então É, tudo isso Próxima É Um filme de 10 aqui Eu fiz mais negócio nele Fiz Melhorei os meus níveis Estou fazendo até um novo Vamos ver Tá diferente Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu vou dizer porque isso aqui tá difícil. É porque... É... Tem um negócio que você pode fazer portais invisíveis. E aí... Mas, já que esse não é oficial, vai ser meio bugado. E eu não tô conseguindo fazer um portal invisível. Aí decidi mudar completamente essa parte. Eu também decidi mudar essa. Eu tenho que ver se vai dar certo. Não deu. Poxa. Hum... Agora... É que isso vai dar certo. Não. Aqui, ó. Tô mudando... Agora mesmo. Eu disse que tinha terminado. Só que não. Aqui. Pronto. Agora vamos ver tudo. Você deve ter percebido que eu mudei o lugar onde... É... O portal do robô fica também. Ou não. Sei lá. Vai ser assim com todos os vídeos, né? Vai ser sempre... Você... Sempre tá... Tipo... Vai demorar um montão pra eu terminar... Esse nível em cada vídeo, né? Esse nível é bem difícil. Aí, ó. Eu tô dizendo... Bem, é mais como sempre. Eu sempre... É... Boto... É... O tempo na descrição. Pra quando eu termino... É um nível. Então, essa é a descrição pra ver se eu botei. É... O tempo na descrição. É... 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 Eu... Eu... E também como eu disse, fiz um nível novo, esse aqui é, sabe aquele nível, o primeiro nível que já ele fez, esse aqui, eu mudei ele também, ele também tá um pouquinho diferente, e ó, bem diferente, até a cor do background, tá diferente acidentalmente, mas, é, esse nível aqui, eu refigi ele, que ó, é a minha versão dele, e até o mesmo tempo, aí ó, falei, 15 segundos, não, e também estou fazendo um novo vídeo, um novo nível, yeah, aqui ó, aqui não, pelo amor de Deus, é, eu comecei o nível antes de escolher a música, então, né, não tá, melhor a sincronização, e também, as moedas aqui, vou pegar pra vocês, pra vocês verem como pegar as moedas e tudo isso, isso tá indo ótimo, aqui ó, e pronto, e é só isso mesmo, no Geometry Dash, agora eu quero mostrar, é, vocês talvez, mostram, vocês, talvez, é, tipo, estejam pensando, pô, pra que tanto vídeo no Mobizen, qual é, faz, é, sei lá, parte 3 de o ultrrespirador, faz lá com a câmera mesmo, bem, eu não, eu não vou conseguir isso por algum tempo, por algum tempo, porque, é, eu me machuquei um montão, calma aí, aqui ó, esse, isso aqui ó, me ralei, me ralei lá, eu me escorreguei lá, na piscina, na piscina, é, é, do, de Mutuípe, um montão, ó, olha só, ixi, esse, esse, esse negócio aqui é de Moriçoca, aqui ó, tudo ralado, tá sangrando aí por dentro, não dá pra ver direito, aqui ó, dedo inchado também, foi escorregada feia, foi, tudo isso aí foi, no, no, em Mutuípe, que a gente viajou, aí por isso, eu fiquei sem gravar, pelos últimos 3 dias, achei, porque, tá bom, é, 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 se você quer saber como estava lá em Mutuípe, é, aqui ó, minha irmã fez um vídeo mostrando o tour, em que, em que até apareço, cadê, aqui, é o último vídeo dela, tour pela parte de, pela parte de Mutuípe, que? que isso quer dizer, bem, é, ok, essa qualidade está ótima, é, os comentários são desativados, eu sei lá porquê, mas é, aqui, então, então vai escrever no canal dela, e tudo isso, que ela fez um tour, 14 minutos, mostrando onde a gente estava, no lugar inteiro, bem, legalzinho, então, foi isso, ó, foi 17 minutos, uau, pensei que ia ser 14, bem, foi esse o vídeo, é, espero que tenham gostado, blá, 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 nananã, se inscrevam no canal da minha irmã, do Divertidade, que já mostrei duas vezes nesse vídeo, e tchau.